Fala galera, beleza? Agora eu vou fazer um vídeo pra vocês de algo que eu não costumo fazer. São primeiras impressões, só que sem ter corrido com o tênis, que literalmente acabei de tirar ele da caixa. Porque eu fiquei curioso com ele. Primeiro, vou começar falando do cabedal. O cabedal é, nesse material aqui, Gore-Tex, o que ele faz? Ele protege o seu pé do frio, protege o seu pé de umidade externa. Por exemplo, tem uma chuva não tão intensa assim, essa região toda aqui não vai molhar, vai proteger o seu pé. Só vai molhar da lingueta pra dentro, porque aqui não é tudo vedado. Mesmo tendo essa borracha e tal, ajuda pra não molhar, mas mesmo assim não é 100%. É diferente do Pegasus Trail normal e do Pegasus normal de corrida, que ambos eles você acaba encharcando o pé, se você for correr na chuva com eles. O que mais que eu posso falar? Essa parrudeza de entressola aqui é React. Ah, ele tem Zoom X? Não, não tem Zoom X. Ainda não foi a vez da linha Pegasus ter Zoom X. E ele também não tem, até onde eu sei, cápsulas de Zoom. É React puro. Simples e puro, assim, por dizer. Ele tem essa espécie de neoprene aqui, que não chega a ser um neoprene porque ele é melhor. É bem melhor que o neoprene. Mais confortável. Ele parece mais material de casaco, de gola, que fica em volta do pescoço, literalmente. É um material bem bom. A língua, pra um tênis de trail, é fina. Não é grossa. Tem uma colchoada aqui e aqui ela fica bem fininha. Aqui protege bem, é bem confortável. É como se fosse um travesseirinho nessa região. Vamos falar do solado, que é, pro trail, é uma das coisas que mais importam. Eu achei a borracha, no toque, um pouco sensível. Não achei ela, uma borracha com uma dureza superior, que seja algo mais resistente. Querendo ou não, ele não é um tênis propriamente exclusivo de trail, né? Ele é um tênis híbrido. Você pode correr com ele em partes de asfalto, em partes de cascalho. Em lugares que são mais secos e com trilhas, uma single trackzinha, você consegue bem com ele. Mas não espere que ele vai te ajudar em terrenos muito rochosos, que não é ideal pra isso. Corrida de montanha em si e nem corridas que são muito enlameadas, porque o grip não é tão alto. E nem profundo. Ele não vai te suprir nesse ponto. Agora, você que vai correr numa estrada de chão, isso aqui é ele e eu. Os dois são concorrentes de peso, um pro outro. O que mais agora eu posso falar de pronto, assim? Ah, biqueira. Cara, que biqueira fantástica. Protege até aqui com maestria. E ainda tem esses pontos que lembram uma pele de crocodilo. Isso aqui me lembra também a linha do Kobe, da Nike de basquete. Que eu usava esse material pra proteger as laterais. E a biqueira... Aí com essa proteção de... Voltada... Para... Um conforto melhor na trilha, não furar seus dedinhos do pé. É uma excelente ideia. Além de ter a borracha aqui que vem do solado, juntando com o cabedal aqui. Bem difícil de ser algo que se rasgue. Fácil. Amarração. Parece ser bem competente, com vários estilos de amarração. Com furações, passadores. Eu só acho que faltou um aqui, ó. Nessa região aqui, pra língua não dar uma sambada. Apesar dela ser meio presa. Mas no treio, quanto mais reforço, melhor. Então... Pra encerrar esse vídeo. É isso, pessoal. São... Uns detalhes... Importantes... Que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Então, bora ficar pra próxima. Aguardem review. E já já sai do forno, pega esses 38. Tá bom? Falou, pessoal. Um abraço a todos.